Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff conversa agora com jornalistas. ...do ajuste, vamos nos manter tranquilos, eu tenho certeza que haverá por parte dos parlamentares a sensibilidade necessária para que se vote o ajuste, principalmente porque eu tenho consciência e, além disso, eu tenho a crença que os parlamentares trabalham a favor do Brasil. Nós podemos divergir, nós podemos muitas vezes ter posições diferentes. Agora, uma convicção eu tenho, em que pese as divergências, em que pese as diferenças, acho que há uma consciência básica em todos nós, brasileiros. Nós trabalhamos a favor do Brasil. Então, por isso que eu falo, vamos aguardar. E os riscos do Sáfra, principalmente, eles vão ficar mais altos do 9%? Minha querida, o dia que nós lançarmos o Plano Sáfra, nós vamos debater essa questão, qual é o nível de juros. Como a senhora viu o panelaço contra o ex-presidente Lula ontem? Da mesma forma como eu vejo qualquer manifestação. Eu já disse várias vezes para vocês que é normal no Brasil. Em alguns outros países, manifestações assumindo a forma de panelaço ou qualquer outra forma não são consideradas normais. No Brasil, elas são normais. Por quê? Porque nós construímos, nós construímos a democracia. Então, respeitar a manifestação livre das pessoas é algo que nós conquistamos a duras penas. Eu vejo como mais uma manifestação de uma posição diferente da outra. Eu não entendi o que você falou. No dia do trabalho, nós nos pronunciamos através de um forte, um forte veículo, forte e novo, que é a internet. Nós iremos manter esses pronunciamentos também na mídia, na chamada mídia tradicional, televisão, rádio e tudo. A senhora não participou de juros para o plano... Eu não estou escutando, gente. Você me desculpa. Qual será o plano... Nem sempre eu participo do programa do PT. Eu vou repetir para vocês. Acho... A gente não pode fazer análises políticas sobre questões relevantes, como é o caso do ajuste, em cima de climas emocionais momentâneos. Não pode, não é possível. Como que a senhora vê a aprovação da PEC ontem? Bom, a gente não está escutando. Eu estou encerrando. A aprovação... Um beijo para todas vocês. Obrigada. 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 Obrigada.